O CIO hoje é demandado não só pelas suas competências tradicionais, mas também por seu protagonista em uma transformação, em uma transformação digital, por inovação e por possibilitar novos negócios. A CIO Net é uma rede focada nas necessidades do CIO para a nossa categoria. Além disso, ele promove a integração não apenas de indústria ou de país, mas ele foge dessa questão geográfica e é uma rede que já está presente em vários países, possibilitando um aprendizado bastante valeuoso. O CIO Net tem uma proposta original e extremamente interessante. De um lado, ela assegura a uniformidade entre os participantes na medida que eles têm preocupações semelhantes, funções semelhantes. E, por outro lado, ela fornece uma diversidade extremamente rica, pelo fato desses profissionais estarem atuando em áreas muito diferentes, com soluções locais próprias, que, compartilhadas com seus colegas de outras áreas, podem fornecer estímulos para soluções extremamente criativas. Essa riqueza de experiências diversas talvez seja o ponto mais interessante, mais importante do CIO Net. Tenho certeza que terá muito sucesso nessa empreitada. Essa iniciativa da CIO Net é super rica para nós, CIOs, porque podemos aproveitar essa rede de relacionamento para trocarmos experiência, para poder acelerar transformações dentro da companhia, para poder propor novos modelos de negócio e aprender um com o outro. Estamos na era da colaboração e essa rede eu vejo como mais um canal de colaboração, onde todos nós ganhamos de alguma forma. A CIO Net acabou de chegar no Brasil com uma proposta completamente diferente para os CIOs, na criação de uma rede que vai trazer muita troca de experiência rica para todos nós. Se você ainda não sabe como é, entre no nosso site, CIO Net, e informe-se. Junte-se a nós.